E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez, meus amigos, estamos aqui para jogar FU22. Mas pessoal, antes de começar o vídeo, tenho que lhes passar apenas duas coisas. Manos, eu ainda não tenho a intro, eu ainda não tenho as músicas, por isso eu não sei se este vídeo vai ser lançado assim ainda ou se eu adio o vídeo e tento fazer as coisas hoje. Se eu conseguir fazer tudo hoje, este vídeo vai sair com intro e com músicas, não sei porque este vídeo não é para ter músicas, mas com a intro vai sair. Caso eu lance-o já, vai ficar ainda sem intro, ok? Maldinha, é só para vos passar esta informação. Pessoal, aproveito também para vos dizer que é o primeiro vídeo de FU22 na Playstation 5, por isso tem algumas mudanças sim. Sente-se uma leve diferença, nada assim extraordinário, até porque a minha televisão não é. Uma coisa que permita isso. Malta, vamos deixar de conversa e vamos lá. Pessoal, deixem o like por favor e inscrevam-se no canal, porque vocês não se vão arrepender daquilo que vão ver aqui. Isto é conteúdo sempre bacano e acho que vocês se gostam não estão sem inscrever, ok pessoal? Por isso façam isso. Malta, e é o seguinte, hoje no vídeo a gente vai fazer o quê? Vamos correr com o Red Bull, neste caso com o Max Verstappen ou com o Sergio Perez e nós vamos aqui para nada mais, nada menos, ok? Do que a Holanda, pessoal. Pois é, a gente vai correr na Holanda, porque eu já há muito tempo que não corro na Holanda e não faço um vídeo por lá. Então, nós vamos fazer nada mais do que justo, que é correr com o Max Verstappen na Holanda. Ai, em cima, mas isso já passou, pois já. Já passou, mas o que é fazer? Malta, vamos fazer uma classificação, o que pode ou não ser prejudicial, porque a gente não sabe aquilo que vai acontecer. Malta, antes do vídeo, antes da gente arrancar com isto, eu vou ter que só ver a dificuldade de lintar o jogo, porque eu não quero ser muito banana e que o jogo fique muito simples. Então, a gente vai aumentar a equipa uns 75, porque eu já não me recordo bem aquilo que eu tinha no F1 2021. Não, no F1 22, mas da PS4. Enganei, peço desculpa. Vamos ver o que é que vai dar a meldinha. Vamos ver o que é que está vamos ter, então. Vamos ver o que é de novo, vamos ver com o Clat. Os carregos estão sur a E aí, então amanhã. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí Então Malteia ficou assim Ficámos segundos Muito graças É que eu Estive ali Não sei o que é que se eu sou Ali comigo Mas eu tive ali Uns delays E isto deu Eu agora A classificação terminada É hora de nos lembrarmos Do nosso Que a pessoal vai ser assim Eu passei à frente Também para poder determinar O que eu estava a dizer Sem ter entrumpido Malte é o seguinte Visto isto Eu enrei na minha volta Não fiz a volta perfeita Ao início Comecei a ver Houve lá Para umas curvas Que eu Me atrapalhei Fui mais para fora E isso implicou Que eu ganhasse o primeiro lugar Mas conseguimos Segundo Que não é mal Olá Bem-vindos a Zendvoort Para mais uma etapa Cheia de ação Da Fórmula 1 Isto é muito bonita Né malte Estamos usando um grau E tal O circuito de Zendvoort 14 curvas 10 à direita E 4 à esquerda Com muitas mudanças Acentuadas De curva Malte vamos lá Deixar o Com a corrida Prestes a começar É assim que o grid De largada Vai ficar É Carlos Sens Na pole position À frente de Max Verstappen Que larga em segundo Continuando ao longo Do grid Nós temos Leclerc Russell Lewis Hamilton E Pérez O Fernando Alonso Joe Ocon E Lando Norris Gasly Ricardo Yuktsunoda E Bottas Magnussen Mick Schumacher Sebastian Vettel E Alexander Albon Strahl E Nicholas Latif Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Boa malta Então vamos embora Anthony Davidson está comigo Mais uma vez Para Não há de ver o que a gente vai conseguir fazer Temos o sainte à frente O que não é que seja mau Mas também não é muito bom Pronto Perreiro Então vocês devem ter calculado Malprete-se desculpa Não sei se é preciso para agora Parece ser na minha garganta agora Passou-se Vamos lá Vamos lá outra vez Pelo que eu estava a desagradar Pessoal Eu não sei se vocês já perceberam Mas Os carros neste jogo Eu não sei se isto é um problema Do jogo Ou se é mesmo assim Mas Os carros demoram a engranar Não sei se vocês já perceberam isto E isso faz com que vocês percam tempo Quando vão A largar Estão esperando mudança de tempo hoje Seco de cabo a raio O carro parece ficar ali preso na primeira Ai Fica preso na primeira mudança e depois demora segundos a entrar para a segunda E geralmente desculpa se for num largão de segunda e não me prende muito Justamente para já ter uma largada boa sentarem ali com o carro Se o carro está ali a fazer aquele moinho Não é Tão bom Eu não sei o que é que isto é fazer com o homem Ou seja Acho que me perceberam Se não Não interessa Malta Bora lá Subscrevam o canal Ativem as notificações E também pessoal Partilhem o canal Porque vocês vão encontrar montes De vídeos de Fórmula 1 Aqui Este canal É focado Em Fórmula 1 E também é focado em Em GTA também Em algumas ocasiões Tanto que se calhar hoje Ou Se calhar ainda hoje Eu vou gravar um vídeo de GTA Para começar a falar sobre a atualização de Natal Eu sei que quando passado eu fiz isto Hummm No dia 23 Mas eu no dia 23 não estou em casa Mas no dia 23 sempre vou fazer mais cedo Mas também hoje é dia 5 de dezembro se não me estou enganado E então Porque se não dá para a gente fazer as coisinhas Entretanto eu vou tentar sacar As músicas e a intro Para a gente ter no canal Ok Ok Não adianto Fiz a geneira Fiz cagada E sinceramente não conseguimos largar Não conseguimos estacionar Hoje está a começar mal A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar Prepare a embreagem Hoje não está a começar bem Não não interessa Bora lá O que interessa é agora? É verdade Não se está a começar bem O que interessa é hoje? Não toque o que interessa. E por isso não é o que interessa e para fora. Nós assumimos a primeira posição, a largada não foi das melhores, isso agora é manter. Só porque vocês estão a achar que tem a minha condição é porque eu não estou habituado a jogar com o Law Center. E não me vou ter que habituar aqui. É bem provável que isso em alguns pontos da corrida me aplique e me chateie porque é normal. Bora. Espera se está em quarto. Bora. Então a gente vai ter parada para médio. Vamos fazer a estratégia de macio médio. Volta mais rápido. Use mais o botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o último sou. Estou ouvindo? Malta, eu não sei muito sobre isso, mas é bem possível que se calhar este fórmula 1 e o próximo, este já é meio dedicado à polícia no 5, não sabe, mas talvez que o próximo seja o mais. Agora eu acho, eu acredito que a EA vai reciclar os jogos para a PS4 a partir de agora. Acho que a gente não tem muito o que dizer sobre isso. Quem sabe, ouh! Versa! Calma lá meu! Qual é o stress, por exemplo? O pessoal é que eu perdi um tempo do caralho. Vamos concentrar. O game perdeu muito tempo. E malta, acho que vocês também já se perceberam que este é o primeiro vídeo de dezembro, se eu não estou enganado. Ou não, não era o primeiro vídeo de dezembro, porque eu estou para aqui a dizer. Mas que já vão ser o vídeo de dezembro. Não é nem pessoal, isto não é o primeiro vídeo de dezembro. Não tem jeito. Não tem jeito. Bora! Vamos lá. 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 Então, estamos na volta 4, não é? Lá os anjos não nos falam da gente, mas a gente também está a fazer polícia. Eu não estou a gastar a RS-1000. Aparem que já tem uma decência absurda quando a gente usa. Opa, aqui foi a Hermelco. É o suficiente para se aproximar. Opa, eu sei o que vocês me vão dizer e o que vocês me vão chamar. Isto foi um erro estúpido só mesmo. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Confissamos. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Para não me acerrar agora, porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. Quem é agora? Vai com calma. Vai com calma. É fantástico que talvez nos faça, né? Malta, vamos com calma, porque não vou stressar aqui, toma-tua. Senão não vale a pena. A gente chega muito perto dele, sim senhora, mas entre ultrapassar a doido e estar quietinho, mas voltar quietinho, depois arranjar uma oportunidade certa para o fazer. A gente chega muito perto dele, não vou descobrir. A gente chega muito perto dele. Então, vamos lá. Depois de um dia a semana, oARY 17. Então, a gente chega muito perto da vida, com a gente que chegou ao final da tarde. Parabox, parabox, entro nessa volta. Parabox, parabox, entro. E aí Força é né malta? Tentei e eu quase que conseguia Mas depois recuei e foi o suficiente para o Sainz meter à frente Mas mostrei-me E ali por acaso é um bom ponto de ultrapassagem caso vocês não conheçam Eu comecei a falar para onde você está E aí 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 o Malta, olhem. Isto era coisa que não acontecia no F1 22 da PS4 e agora acontece aqui. Vocês veem a parada de box. A Red Bull, sem dúvida, vai ficar feliz com essa parada. Ah, hidratação, né? Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a comida com eles. Há muito tempo muito parado e isso acaba não ajuda, né? Desculpa lá, mas não vais me atrapalhar. Tu não fazes parte desta desculpa lá, mas tu não vai finja este tempo. E aí Que filho de 30 puta Puta morte Este jogo é bem porra Madre, sei sério, tu não não fazes parte Boa, de ultrapassagem Tchau? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 6.3 segundos. A distância do companheiro. 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 Para cerca de 5 voltas. Vamos ver se a gente consegue. Era bom que a gente conseguisse. Vamos ver. Não sei se estamos com o melhor tempo ou não, mas acho que não. Acho que não estamos com o melhor tempo. Lembrando, não sei se vocês já percebem ou não, mas... O Engel tentado de massivos. O Engel tentado de competir massivos, está atrás das Ferraris. Se ele conseguir ultrapassar o Leclerc, vai ser terceiro. Vou gerar um podio de Red Bull, Ferrari e Mercedes. As três maiores. Eu dou lá de fora para o Sainz, pessoal. Eu não estou a fazer as negras, caso vocês pensem assim. É assim que se joga. É assim que é a fórmula. Pisa ao máximo a zebra. Aproveita ao máximo. E renta ao muro, não é? E pronto. Mais a duas voltas para o final agora, não é? Portanto, na última volta. Temos meio segundo para o Sainz e para o Leclerc, conseguidamente quase também, não é? Tem combustível para cerca de três voltas. Curioso só porque aqui, nesta parte da pista, neste setor, a gente ganha muito em relação à Ferrari, não é? Mas talvez depois perdemos outra vez. É só mais naquele setor, onde tem aquele banking. Não é bem o banking, mas é quase lá. E aí, cara, cheia. Que feitos de saia, mano. Pô, Malta, vamos entrar na última volta agora. Vamos lá. Agora vai ter o mesmo afundo, não é? E eu vou voltar aqui com muita muskinhice. Podem, podem a velocidade reta da Red Boom. Com o RS este carro, porque este carro fica subido, não é? Se eu não errar também, a gente chegar a um segundo, está tranquilo. É aqui que eu estava a falar, ok? Bora. Eu não reparo porque eu estou a olhar para a pista de tropa, não dá-me a sair. A gente tem um segundo para o Sainz e para o Leclerc, aqui mesmo para o Erwin. A gente tem um segundo para o Sainz. Olha lá, Malta, curta. Malta, vamos entrar agora na retina da meta. Vamos destruir a bandeirada em primeiro lugar. Em casa do Max Verstappen. Com o Max Verstappen. E vai ser do caraço, pessoal. Vamos lá embora. Pessoal, P1 é o primeiro. É absolutamente fantástico. É um resultado incrível. Muito bem. Malta, agora é para eu acabei de perceber que a gente está com o áudio brasileiro. Eu tenho que mudar isso para o Marcos Verstappen. Uma vitória para a equipe de Milton Keynes, depois de um belo desempenho. O que você acha que deu a vantagem a ele na competição hoje? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, a consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Não é onde a malta toda a laranja, não é? Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Fernando Alonso. Onde quer que ele esteja, não importa com quem, ele é brilhante, não é? Ele sempre entrega o desempenho esperado, assim como o fez hoje. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima. Bom, malta, tinha aqui umas coisinhas a dizer acerca desta corrida, pessoal. É assim, em primeiro lugar, notei claramente que no segundo setor, acho que é no segundo setor, onde notei aquela curva inclinadíssima. Não a última, mas sim aquilo quando a gente vai entrar naquele rolo, não é? Pessoal, aí, nesse misto, nesse setor aí, a Red Bull ganha muito. Eu percebi porque eu, em relação à Ferrari, eu tinha uma vantagem estrondosa, pessoal. Para já, não tivemos um pódio de Mercedes, Ferrari e Red Bull, mas tivemos uma curiosidade incrível. Curiosamente, pessoal, este pódio que vocês viram aqui foi o mesmo pódio que aconteceu na vida real. Mas a única diferença era posições invertidas para o Leclerc e para o Sainz. Era Leclerc segundo e Sainz terceiro. Mas foi exatamente este pódio na corrida real em Zandvoort este ano. Ok, pessoal, vamos olhar para o Max Verstappen, Leclerc segundo e Sainz em terceiro na corrida real. E aqui foi ao contrário, Sainz segundo e Leclerc terceiro. Eu até pensei que a gente chegasse a ter o Hamilton a poder ameaçar o Leclerc, só que não me parecia que ele tivesse espaço para ultrapassar. O Sérgio Pérez não fez nada, ficou em sexto lugar e largou lá e acabou lá mesmo. Malta, vamos ver os melhores momentos. Reparem que a gente larga de segundo. A nossa largada é super boa, na minha opinião. Porque é assim, pessoal, repararam que eu deixei um bocadinho para trás, mas o Sainz, eu peço que se enrolou ali um bocadinho com o Leclerc e isso deu uma ultrapassagem. Logo à primeira volta eu consegui primeiro, mas a partir da quinta fui para a treina outra vez. Graças ao erro que eu cometi. Porque já na volta quatro eu tinha cometido aquele erro, o que é que foi? Isso que o jogo não mostrou, mas eu cometi e cometi. Eu tentei, recuei, porque já sabia que poderia ser eu prejudicado. Então recuei logo. Aqui o Magnus andar mais sem espera e que de certa forma me prejudicou o corrida, né? Mas ele conseguiu a quarta posição. Sério? Come on. Assusta facto a todo. Pessoal, eu consegui a quarta colocação, mas a gente depois deu o troco mesmo. O que foi uma ultrapassagem e um bocado não chega para lá para o Magnus. Mas eu não tinha nada que estar ali na peão que tinha. Depois foi com pneus duros, atrapalhou-me imenso. E também foi uma das razões pela qual eu demorei mais tempo para ultrapassar o Sainz. Por causa disso mesmo. Porque o tempo que o Magnus, por mais que não tinha sido muito, me atrapalhou, foi o suficiente. E volta 13, a gente tocou no Sainz. Porque não foi algo assim que dissesse ok prejudicou. Porque não prejudicou, né? Porque eu já vim extremamente colado a ele, né? E este dia aqui eu tentei. Eu tentei e fui. E consegui. Ele não teve hipótese. Nem se esboçou mais. E eu tentei e ganhei a corrida. Boa malta. Este é o vídeo de espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião foi uma corrida do caraças. Agora vou ver se eu consigo fazer isto da intro e das músicas. Senão este vídeo vai sair igual ao outro. Mas se calhar no próximo que eu gravar já vai sair diferente. Ok pessoal, vou tentar. Não se preocupem. Malta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixar aquele mega likezão. Não esqueçam de partilhar. Malta. Subscreva o canal. Vá lá meu. Vamos atingir as 200 subscripções. Não diga este ano. Mas se calhar para o ano eu queria, né? E acho que vocês conseguem. Porque já estou a reparar que o canal não tem tido likes nos vídeos. O que eu não estou a entender porque. Por isso pessoal. Vocês assistem os vídeos. Deixem um like. Porque é bom. E ajuda sempre ao canal também se espalhar um bocadinho mais. Agora também temos a aba de comunidade no canal. Por isso. Sempre que eu coloco um vídeo. Ou que eu vou anunciar alguma coisa está lá. Primeiro. Eu sei que disse que ia gravar Astro Playroom e meti lá isso mesmo. Só que acabou que não foi isso que eu gravei ainda. Mas. Vai lá. A estar F1 agora. Pessoal. Quando está o Astro Playroom. Já que eu estou a falar disto antes de acabar o vídeo. É assim pessoal. Eu se calhar ainda vou gravar o jogo. Eu ainda não sei como é que é aquilo. Não sei se sequer se vale a pena. Eu até se calhar gravava um vídeo. E depois desinstalava o Astro Playroom. Mas só mesmo para dizer que a gente gravou um vídeo desse jogo. Para ver como é que é, né? Mas a gente já vai ver. Eu sei que hoje não vai sair isso. Porque embora eu tenha dito. Não vai sair. Eu vou apagar essa publicação. Porque não está lá a fazer nada, né? Malta. Eu quase tinha gostado. Até ao próximo vídeo. E tchau.